Ela vem pro Martins, só que é envolvido Louco na de lança, que é sarra no bisco Já subiu 70, já desceu caboceta Eu fico observando os menor de pés Passou de aca de luneta, palminhando buceta Que senta e pede tudo de 4 na treta Passou de aca de luneta, palminhando buceta Passou de aca de luneta, palminhando buceta Que senta e pede tudo de 4 na treta Que senta e pede tudo de 4 na treta Passou de aca de luneta, palminhando buceta Passou de aca de luneta, palminhando buceta Passou de aca de luneta, palminhando buceta Que senta e pede tudo de 4 na treta Que senta e pede tudo de 4 na treta Bom, passei na favela, concluí missão E um rajadão pro alto, comemoração É peça lá no morro que o plano deu bom Sarra na PT, camaleão Camoflada e adaptada pra qualquer situação Joguei o pente pra fora pra cruzar aqui um bundão Que eu fico apaixonado com tamanha dimensão Sarra na PT, camaleão Camoflada e adaptada pra qualquer situação Joguei o pente pra fora pra cruzar aqui um bundão Que eu fico apaixonado com tamanha dimensão Hoje o dia tá tão bom Passei na favela, concluí missão E um rajadão pro alto, comemoração É peça lá no morro que o plano deu bom Sarra na PT, camaleão Camoflada e adaptada pra qualquer situação Joguei o pente pra fora pra cruzar aqui um bundão Que eu fico apaixonado com tamanha dimensão Ele fez um convite que eu não pude recusar Ele fez um convite que eu não pude recusar Tem maconha, tem loló, tem piroca pra me sentar Tem maconha, tem loló, tem piroca pra me sentar O BG apertou a braba de galo Prata pra fumar esse A RD apertou a braba de galo Prata pra fumar esse O GB apertou a braba de galo Prata pra fumar esse Vai encher teu cú de maconha Vai encher tua buceta de leite Vai encher teu cú de maconha Vai encher tua buceta de leite Mulher, 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 mulher Prata pra fumar esse Prata pra fumar esse Vai encher teu cú de maconha Vai encher tua buceta de leite Vai encher teu cú de maconha Vai encher tua buceta de leite No baile do Chile eu não queria sempre nunca fazer uma banha e golo fininho Um pouco mais cedo eu fico tranquilinho, picado no quarto Tá geladinho, pode vir por cima, eu fico por baixo Que eu valgo na biga, descoço o teu macho Tô com cima e eu por baixo, sequência de vapo Vapo, 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 vapo Contaminado gelado, vapo Fica de lado, bota o bolão, te botando de lado, cortando o bolão Te botando de lado, cortando o bolão Vapo, 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 vapo Vapo, 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 vapo Desentoca essa xereca pra senta pra nós Desentoca essa xereca pra senta pra nós Desentoca essa xereca pra senta pra nós Quer ser atual de bandido, pra atualmente ser ex de playboy Gosta da pegada de rook Mega igual boneca, mas quer que machuque Jogue na minha que o pai tem um truque Cê tá precisando de um pai que te chupe Bate-dezão, ela sempre me liga e eu resolvo tudo isso Que é carência de piroca que ela anda sentindo É carência de piroca que ela anda sentindo Bate-dezão, ela sempre me liga e eu resolvo tudo isso É carência de piroca que ela anda sentindo É carência de piroca que ela anda sentindo Vamba, vamba, vagabuda, pirocada Vambam, vambam, vagabuda, pirocada Hoje só pirocada, pirocada Hoje só pirocada, pirocada Vai garimbando o bar Vai garimbando o bar Vai garimbando o bar Pão nas gadas Pão nas gadas Gosta que prega bolada Preverência que seja de pata Gosta que prega bolada Chega em alto, se eu chutar além da porreada Quando o pé de servida lançou um choque por avançada Bateu de frente, é brutalmente alvejada Tratificante como um ficante Tratificante como um ficante Não cai nessa de se apegar Era pra nós dois ser só um lance Hoje tamo pesquisando o quentinete pra lugar Caralho Tratificante como um ficante Não cai nessa de se apegar Era pra nós dois ser só um lance Hoje tamo pesquisando o quentinete pra lugar Caralho O erro do ficante é querer dormir agarrado Parece até casalzinho, nós dois no ar funciona Confundir mais coisa, brincando igual namorada Intimidade é uma merda, e no chuveiro ela não vai Confundir mais coisa, brincando igual namorada Intimidade é uma merda, e no chuveiro ela não vai Tratificante como um ficante Não cai nessa de se apegar Era pra nós dois ser só um lance Hoje tamo pesquisando o quentinete pra lugar Tratificante como um ficante Não cai nessa de se apegar Era pra nós dois ser só um lance Tamo pesquisando até jogo de florela Help! Yeah! Tchau! Tchau!